Nossa amor, você ainda não tá pronta? Ainda não, tô arrumando aqui o cabelo de Camille pra gente ir Não, eu não vou levar essa menina pra canto nenhum não, ela não é minha filha Vou levar só o Clóvis que é meu filho Vai sim, ela vai com a gente sim Porque quando a gente casou, você prometeu cuidar dela como se fosse sua filha Mas eu não quero nem saber, pode pegar essa menina e deixar na garra da sua mãe Porque eu vou só lhe pegar uma encomenda, quando eu voltar eu não quero ver ela aqui não Mas tá bom Eu já sei o que eu vou fazer Vamos, vamos meninos pra dentro ali Aonde não cabe minha filha, não me cabe também Quer saber? Eu vou embora Vamos meus amores, segura a mãozinha vai Vamos pra casa da vovó, tá bom? O número chamado não existe Por favor, verifique o número discado e tente novamente